Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba E sabe aquela sensação maravilhosa que você acabou de passar uma hora gravando um vídeo, aí o programa deu pau e você perde tudo, inclusive o tempo da sua vida que você nunca morre Encontrei um jeito de descarregar a minha raiva sem quebrar as coisas Whack your computer Então são 12 maneiras de destruir seu computador, turma Telefone Alô? Alô? Não tô ouvindo E agora? Não 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 Talvez não seja uma boa ideia se você tiver Desculpa turma, mas eu gamei nesse cara E se a gente clicar no computador Uh! Me assustou de verdade Caralho Por que ele sempre vira o Tarzan? Amiga, tu consegue coisa melhor Isso aqui parece ser divertido Ai caralho Esse som me assusta Mentira Mentira O que que esse negocinho aqui faz? O que que esse negocinho aqui faz? O que que esse negocinho aqui faz? Eu consigo entender esse tipo de som que ele faz Hahahaha 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 Porra, ele não bateu só porque eu ia bater no peito também Ok, vamos fingir que este é o Lubinha Fazendo um gameplay no seu computador E de repente O programa Pifa Que que a gente faz? Caralho Hahahaha Ok Por que que ela virou a mulher Tarzan? Hahahaha Hahahaha Muito bom Vamos fingir que esse é o Luquinhas Falando com o seu crush O seu crush acabou de chamar no computador Para falar que Ele está apaixonado por outra pessoa O que que eu faço? Nossa Ok Ai o peixinho Não, não faz isso com o peixe Ok 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 Muito bom Abre Nossa isso é impossível de acontecer Isso é Ou é possível Não sei De qualquer maneira eu não vou tentar Por que que ele nunca Ok Vamos fingir que este é o Luquinhas Falando com o seu crush E o Luquinhas fala Manda uma foto da sua personalidade Mas o crush ao invés disso Manda Nudes O que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz? Perfeito 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 Per... Sua mãe comenta na sua foto E começa a conversar com você Achando que ali é o chat E faz mil perguntas O que que você faz? Eu adoro a cara dela de assustada Ai, não, 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 não Ok Por um momento eu achei que o piu-piu dele ia ser cortado pra fora Ai, ela vai sa- Por que que ele nunca- Próxima situação hipotética Não sei Porque eu tô cansado de inventar coisa E tem coisa irritante na internet todo dia Então... Cala a boca, Luba Ok, ela fez um alvo E um E por último E nem por isso Menos irritante Alguém comenta Segue de volta Por um momento Perfeito Só substitui o computador Pelo an- Muito obrigado por assistir turma Foi muito bom Porque eu canalizei a minha raiva Eu espero que Vocês não tenham tanta raiva assim no coração Se vocês curtiram Dá um joinha que me ajuda Como sempre Um beijo pra quem quiser Falou turma Falou